Eu não posso querer bem a um ingrato coração Que só me faz pouco caso, só me faz engravidão Para ela eu sou sempre um roceiro, um derrapado Porque não tenho riqueza pra comprar sua beleza Hoje sofro abandonado Eu não posso querer bem a um ingrato coração Que só me faz pouco caso, só me faz engravidão Para ela eu sou sempre um roceiro, um derrapado Porque não tenho riqueza pra comprar sua beleza Hoje sofro abandonado Para mais querer bem a um coração Que me faz destem em gratidão Tanto esse verbo num canto solidário Passando meu calvário, chorando sem amor E esperar que um dia esta ingrata Que tanto me maltrata Ainda não sinto a mesma dor Para mais querer bem a um coração Que me faz destem em gratidão Antes esse verbo num canto solidário Passando meu calvário, chorando sem amor E esperar que um dia esta ingrata Que tanto me maltrata Então sinta a mesma dor Passando meu calvário, chorando não melhor Passando meu calvário, chorando 은este Eu não tenha gostado Eu não soustenciou Que tanto me maltrata Assim curto do smoke Ainda não tenha gostado McMurrei Pipilência A CIDADE NO BRASIL